A mafia italiana é uma das mais conhecidas do mundo. Aqui no Brasil, o Jogo do Bicho é a organização brasileira que mais se assemelha aos grupos criminosos italianos. Isso não é por acaso. Nos anos 60 do século XX, um dos principais chefões da Cosa Nostra buscou refúgio no Rio de Janeiro e com seu poder, exerceu influência na organização do Jogo do Bicho. Hoje, vamos compreender a história de Antônio Salamone, o mafioso que ensinou os bicheiros. Fala galera, como vocês estão? Aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História e eu estou aqui mais uma vez para contar mais uma história para vocês que nós tiramos lá do fundo do baú. Quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos encontrando boas histórias e trazendo aqui para vocês nossos fiéis seguidores e inscritos do nosso canal. Hoje, a gente vai ver um cara, a história de um maluco que ensinou o poderoso e famoso Castor de Andrade a organizar o Jogo do Bicho. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam essa curiosidade aí. Então, antes de embarcar a história, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e engajar cada vez mais nessa plataforma. Beleza, galera? Sem mais delongas, Edu, roda a vinheta! Galera, a máfia é o nosso canal. A máfia italiana sempre foi muito poderosa. Esse país, a Itália, exportou mafiosos para todo mundo durante muitos anos. Quem assiste nossos vídeos sabe que nós já falamos de vários desses grupos criminosos, desses grupos mafiosos. Lendo alguns artigos, nós chegamos a algumas informações interessantes que nos levaram a fazer mais um vídeo sobre a máfia e sobre o Jogo do Bicho. Agora, esse vídeo vai misturar tanto a máfia italiana quanto o Jogo do Bicho. Imagina que mistura explosiva. E é isso mesmo que vocês ouviram falar. Bicho com máfia. Vamos começar, então, nossa história lá na Sicília, na parte sul do país europeu Itália. A máfia siciliana, galera, era mais conhecida entre as pessoas, os estudiosos, como Cosa Nostra. Durante o final dos anos 50 e início dos anos 60 do século XX, um dos chefes da máfia siciliana era um cara chamado Salvatore Rina, mais conhecido pelo temido nome de Toto Rina. Rina e sua família, ou seja, grupo criminoso, exploravam jogos, agiotagem, prostituição, extorsões, controle de importação e exportação, recolhimento e desfazimento de lixo de forma ilegal. Uma pinca de atividades ilícitas que a máfia e o Toto Rina estavam envolvidos. Um dos capos mafiosos que cuidava da contabilidade e organização da logística do grupo do Toto Rina chamava Antônio Salamone. Esse nome é muito importante e ele é o personagem principal da nossa história. Salamone, galera, era um mafioso extremamente inteligente e muito bom em organizar finanças. Portanto, ele passou a ser um dos homens mais procurados pela polícia de Palermo, na capital da Sicília e sede de boa parte das máfias italianas. É aquela história, pessoal. Para quebrar a máfia, é preciso seguir o dinheiro. E para seguir o dinheiro, é preciso encontrar o contador. E o contador da máfia não era apenas o cara que mexia com planilhas, era também o responsável por cobranças e pelo setor de cobranças. E o Salamone era esse cara numa das famílias mais poderosas da máfia. E assim, pessoal, na máfia, cobrar um devedor significa muitas vezes enfiar um picador de gelo no ouvido do cara. A gente está falando de gente que tira a vida. O grupo de Toto Rina era o maior e mais poderoso da Sicília, mas existiam outras famílias por lá também. E de tempos em tempos, eles entravam em conflitos. E esses conflitos entre famílias mafiosas ficaram conhecidos como Guerra da Máfia Siciliana. Uma dessas guerras explodiu em 1963. E ela explodiu por conta das disputas para saber quem faria a intermediação entre a heroína que era produzida nos países asiáticos e os consumidores dos Estados Unidos. Na época, galera, os Estados Unidos tiveram seu primeiro grande pico do uso desse entorpecente na história, tá? Esse conflito aí explodiu no início dos anos 60 e cerca de 68 pessoas perdidas a vida. Mas o evento marcou pra sempre aquele conflito. Um carro-bomba foi deixado em um subúrbio de Palermo e uma ligação anônima levou um grande grupo de policiais até o local onde esse carro estava. Bom, o veículo explodiu na frente de um edifício e tirou a vida de sete policiais, deixando mais de 20 feridos. O ataque foi pensado e executado por membros do grupo de Toto Rina. Entre os mandantes estava o contador, Antônio Salamone. E é neste momento da história, tá? Que a gente tem uma virada. Salamone foi perseguido pela polícia e denunciado pelo Ministério Público da Itália naquele período, no início dos anos 60. E no meio dessa treta toda, o Antônio Salamone é obrigado a sair fugido de lá da Itália e vem parar, adivinha onde? Adivinha onde? Isso mesmo. Cidade maravilhosa. Rio de Janeiro. O estado dos bicheiros. Essas informações, galera, que a gente está passando para vocês, não foi tirada do nada. Vocês sabem que aqui a gente faz um trabalho bem pesado, assim, de se referenciar e pesquisar, tá? Essa informação está no livro do Aloysio Piara com o Chico Otávio, que chama Os Porões da Contravenção, que nós já usamos aqui inúmeras vezes para contar a história do jogo do bicho e de seus banqueiros. A gente indica muito esse livro para vocês. Bom, galera, o Salamone desce do porto do Rio de Janeiro e é recebido pelos homens de nada mais, nada menos do que Castor de Andrade. Na época, Castor tinha menos de 40 anos, mas já tinha herdado boa parte das bancas do jogo do bicho do pai dele. E, mano, a gente já contou a história do Castor de Andrade aqui. É uma história muito boa. Vou pedir para o Edu colocar no card para vocês, tá bom? Bom, galera, o Castor tinha uma tecelagem em Bangu, no bairro em que ele era, tipo um rei de lá, né? E ele empregou o Salamone em uma de suas fábricas. Ah, lógico, né? Era um emprego de fachada. O lance é que, abrigando o Antônio Salamone, o grande mafioso, Castor faria uma boa ação à máfia italiana e, de quebra, conseguiria aprender algumas coisas de como organizar jogos ilícitos. Galera, todo mundo que já assistiu o Poder do Chafão, por exemplo, ou tem algum contato com histórias da máfia, seja elas verdadeiras ou fictícias, sabe que não há uma coisa que mais seja valorizada na máfia do que um favor. Um favor sempre deve ser pago. E foi isso que ocorreu. Salamone ficou sob a guarda de Castor de Andrade no Rio de Janeiro e os bicheiros passaram a absorver certos ensinamentos e práticas organizacionais dos caras da Itália. Uma delas, e muito importante, é a divisão de território. A máfia italiana era dividida em famílias e cada família podia explorar um determinado território de Palermo, por exemplo. Nos anos 70, o que o Castor de Andrade fez após aprender isso com Salamone? Depois de ter visto inúmeros conflitos acontecendo e disputa por espaço de exploração das bancas do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O Castor resolveu fazer uma reunião com todos os grandes bicheiros. A reunião, que acontece em meados dos anos 70, fica conhecida como o Grande Acordo dos Capos do Jogo do Bicho e definiu quem poderia explorar o bicho e em qual região do Rio de Janeiro. Esse fator trouxe uma paz nunca vista anteriormente aos seus banqueiros e deu uma brecada na violência absurda. E além dessa prática da divisão dos territórios, muitas outras práticas foram adotadas pelos bicheiros que vieram lá da Itália. Elas eram bastante semelhantes, como, por exemplo, patrocinar eventos, coisas que os bicheiros fizeram com o carnaval e os mafiosos italianos faziam com o futebol. Aliás, pessoal, Castor de Andrade mexeu os pauzinhos para conseguir a cidadania brasileira para o Salamone, tá? O que impediu que ele fosse extraditado para a Itália e possibilitou que o mafioso Salamone fugisse para os Estados Unidos depois, onde ele faleceu no final dos anos 80. Já o Castor de Andrade, o conhecido Castor de Andrade, conseguiu fazer um grande favor para a Cosa Nostra, né? Arrumando essa cidadania e acolhendo o Salamone aqui. Mas quando ele precisou, o Castor precisou, os caras da máfia pagaram. E sabe como é que os caras pagaram? Assim, ó, teve um período, lá pelo início dos anos 90, que os bicheiros passaram a investir em máquinas caça-níqueis, tá? Eles diversificaram os negócios deles. Geralmente, essas máquinas eram fornecidas pela máfia italiana. E Castor, como tinha feito um favorzão para os caras, conseguiu espaço privilegiado para importar essas máquinas. Galera, o lance de conhecer os mafiosos e ter contato com a Cosa Nostra, ajudou e facilitou para o Castor comprar essas maquininhas primeiro do que todos os outros bicheiros. Nos anos 90, boa parte da máfia italiana de Palermo foi desmantelada pela Operação Mãos Limpas e muitos mafiosos foram presos. A gente tem até um vídeo contando a história das mãos limpas, a história do juiz Falcone e tal. Vou pedir também para colocar no card. Vários brasileiros, pessoal, inclusive nessa época, apareciam em relatórios da máfia, provando que não foram só os bicheiros que tiveram contatos com eles em vários períodos da história do Brasil e da criminalidade brasileira. Galera, e aí? Gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente fez com muito carinho, é uma pesquisa bastante grande que a gente fez. Vamos deixar as referências nos comentários para vocês darem uma olhada. Lembrando que tudo que nós falamos aqui é fruto de uma grande pesquisa. Então, antes de ir, eu peço o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho e, se possível, vire membro do nosso canal por apenas R$4,99 por mês, que a gente vai soltar alguns vídeos para vocês antes de soltar para o resto da galera que está inscrito, para vocês terem aí um privilégiozinho por estar ajudando mais a gente aí com um valor financeiro simbólico, mas que dá uma grande força para a gente continuar produzindo mais e melhor. Forte abraço, fui. Valeu, até uma próxima.